Olá, boa tarde. Inaugurado em Florianópolis, o Centro de Saúde do Trabalhador com horário estendido de atendimento. Vacinação contra a dengue está abaixo do esperado em todo o estado. Governo sanciona o programa CNH Emprego na Pista. Essas e outras informações você acompanha a partir de agora ao vivo no SC Acontece. Olá, muito bem-vindos. Olha, hoje a saúde da capital ganhou um reforço. Foi inaugurado o novo Centro de Saúde do Trabalhador. Agora, quem trabalha na região central de Florianópolis pode ser atendido na unidade próxima do local de trabalho, que também terá horários ampliados. Veja só. O novo Centro de Saúde do Trabalhador na região central de Florianópolis é uma forma de ampliar o acesso da população à saúde pública. Foram investidos cerca de 3 milhões de reais na reforma do espaço, que já era usado para atender os moradores. A unidade passa a ter 16 consultórios clínicos, 3 consultórios odontológicos, sala de imunização, sala de curativos e farmácia. São os mesmos serviços de todos os 51 centros de saúde. Vacina, farmácia, atendimento médico, atendimento odontológico, encaminhamento para especialidades. Tudo feito, muito carinho, aqui no centro da cidade. O Centro de Saúde do Trabalhador foi pensado para atender as pessoas que trabalham na região central de Florianópolis. Para ser atendido aqui, é necessário comprovar um vínculo empregatício na região do centro da capital. O horário de funcionamento também foi pensado para atender essa população. O centro de saúde ficará aberto das 7 horas da manhã até as 7 horas da noite. Para todos os moradores de Florianópolis, mas que trabalham no centro, eles podem ser atendidos aqui. O primeiro passo é entrar em contato com a Alô Saúde, fazer o cadastro, e aí eles vão estar vinculados a duas equipes de saúde de família diretamente aqui no centro de saúde. Os moradores da região central podem acessar os serviços do novo espaço. Os trabalhadores que forem atendidos nessa unidade podem continuar buscando atendimento também nos postos de saúde dos bairros onde moram. Muitas vezes ele sai do seu bairro antes do horário de abertura do centro de saúde, do local, do bairro, e volta depois que o centro de saúde já fechou. Então aqui ele vai ter a possibilidade de ser atendido nesse centro de saúde como se estivesse sendo atendido no seu próprio bairro. Então ele vai continuar fazendo parte da equipe de saúde da família lá do bairro, mas ele vai poder ser atendido aqui, encaminhar tudo o que ele precisa por aqui, e se depois ele precisar ser atendido no bairro é como se fosse a mesma coisa. Facilita a vida do cidadão, facilita a vida do trabalhador. Facilita mesmo. E ainda falando em saúde, a dengue continua preocupando Santa Catarina. Em Chapecó, a Vigilância em Saúde programou quatro mutirões contra a dengue nessa semana. Mesmo com a redução de casos devido às baixas temperaturas, porque aí o mosquito não se prolifera rapidamente, o alerta se mantém. Cerca de mil visitas já foram realizadas pelas equipes nos bairros de Chapecó. As ações são para reduzir o número de criadouros do mosquito e a reprodução do Aedes aegypti, que é transmissor da dengue, da zika e também da chikungunya. E por falar nisso, a Secretaria de Vigilância Epidemiológica informou que Santa Catarina soma mais de 260 mortes por conta da dengue só nesse ano. Por isso, a importância da vacina contra a doença. As primeiras vacinas contra a dengue chegaram ainda no final de fevereiro para as cidades de João e Ville e Jaraguá do Sul, por conta do histórico de maior transmissão da doença. Por isso mesmo, é que a média da cobertura vacinal da primeira dose, de acordo com a Diretoria de Vigilância Epidemiológica, está com uma média de 40% na região nordeste, que inclusive já atua com a aplicação da segunda dose. Só que o percentual apresentado ainda é baixo. A gente sabe que mesmo com a vacinação desde o final do mês de fevereiro, o processo de procura da vacina ainda é muito lento, então a gente esperava já estar com coberturas mais elevadas, o que não aconteceu. A gente está vendo aí, por exemplo, na região de Joinville e Jaraguá do Sul, uma cobertura com primeira dose em torno de 40% para a população de 10 a 14 anos, ou seja, uma cobertura ainda muito distante daquela recomendada, que é aí na casa dos 90%. E lembrando, inclusive, que a gente tem agora uma segunda dose. Então, para a região de Joinville e Jaraguá do Sul, que começaram a vacinar lá em fevereiro, a gente já tem aí crianças e adolescentes com a necessidade de aplicação da segunda dose. Claro, isso também tem sido monitorado pela Secretaria de Estado da Saúde e através da Diretoria de Vigilância Epidemiológica. O andamento da campanha para a faixa etária recomendada de 10 a 14 anos, na região da Grande Florianópolis, prevê o início da aplicação da segunda dose já para a próxima semana. Na capital, a preocupação com a baixa procura também existe, já que apenas 7.289 crianças e adolescentes foram imunizadas até agora com a primeira dose. A gente não tem conseguido alcançar uma cobertura de atendimentos, de aplicação de vacina, né? É suficiente. A nossa meta é alcançar 90% das pessoas nessa faixa etária e hoje o nosso município conseguiu alcançar cerca de 30%. Então a gente percebe ainda muito receio em relação à questão da vacina, uma busca diminuída, né? A questão da imunização é uma proteção adicional, né? Que garante sim que a gente, que essa pessoa não vai adoecer e proteja também o ambiente que ela está. A vacina já está disponível em todas as regiões do Estado. É importante ficar atento aos locais onde está sendo aplicada. Somente com a ajuda da população é que será possível atingir a meta estipulada pelo Ministério da Saúde. Muito bem. Um rápido intervalo agora e na volta a gente tem mais informações para você. Não sai daí. Estamos de volta e olha o governador Jordinho Melo sancionou a lei que cria o programa CNH Emprego na Pista. Cerca de 30 mil pessoas vão ser beneficiadas com a emissão do documento de forma gratuita. O programa é uma ação social que vai auxiliar as pessoas que desejam tirar a primeira habilitação ou mesmo mudar de categoria. Nesta terça-feira, o governador Jordinho Melo sancionou a lei que cria o programa CNH Emprego na Pista. A iniciativa busca promover a qualificação profissional, além de disponibilizar mão de obra para o mercado de trabalho. Para quem não consegue pagar as taxas para tirar uma carteira de habilitação e para aquele que não consegue também evoluir na categoria, isso vai dar emprego na pista. Esse é o nome que a gente batizou, é um nome que vai dar essa oportunidade para as pessoas conseguirem emprego, trabalhar, faturar mais, ganhar mais e conduzir com conhecimento, com treinamento eficaz. Para participar do programa, é preciso atender a alguns requisitos, como morar há pelo menos dois anos em Santa Catarina e estar inscrito no Cadastro Único. O CNH Emprego na Pista vai ser desenvolvido por meio de uma ampla parceria, que envolve o DETRAN, o Serviço Social do Transporte e o Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte, o SEST-CENET. A Prefeitura de Joinville está construindo casas populares para atender programas e demandas habitacionais da cidade. Esse é o Conjunto Habitacional Cubatão, que está avançando rapidamente em Joinville. Ao todo, serão construídas 153 casas pré-fabricadas, com 42 metros quadrados, contendo dois dormitórios, banheiro, sala e cozinha conjugada, varanda frontal e área de serviço nos fundos da edificação. O projeto prevê ainda a destinação de unidades habitacionais com acessibilidade a pessoas com deficiência. O conjunto está sendo construído em área loteada pela Secretaria de Habitação e possui infraestrutura com redes de água e energia já implantadas, além de pavimentação. As casas devem atender as demandas dos programas habitacionais, bem como para a realocação de famílias por decisões judiciais. E o programa Catec, catarinense técnico, está com matrículas abertas. São ofertados pelo menos 10 cursos profissionalizantes para que os alunos tenham a possibilidade de, além da conclusão do ensino médio, finalizarem o processo com uma certificação técnica. A primeira fase da matrícula pode ser realizada online. De hoje até o dia 10 de julho, os interessados podem acessar o site Matrícula Online, fazer o login na conta gov.br, registrar os dados do aluno e escolher uma das unidades escolares com a vaga disponível. E para quem preferir, a matrícula pode ser feita presencialmente na instituição mais perto de casa, mas é preciso ter o cadastro prévio no gov.br. O programa Catec, catarinense técnico, amplia a oferta de cursos profissionalizantes para estudantes da rede estadual de ensino, o que possibilita que os alunos encerrem o ensino médio com o diploma de conclusão e, pelo menos, uma certificação técnica. Eu acredito realmente que investir em educação ajuda no futuro, porque o povo que agora está estudando vai, querendo ou não, fazer parte do futuro vai melhorar. E, tendo esses cursos técnicos, vão melhorar na profissionalização do Estado. Quero fazer design gráfico e marketing digital, vai incrementar muito na minha carreira. O sorteio eletrônico será realizado pela Secretaria de Estado da Educação no dia 12 de julho. Os resultados, com os nomes dos candidatos sorteados, ficará disponível na unidade escolar e disponibilizado também no site Matrícula Online. Estamos a 100 dias da maior festa alemã das Américas. A Oktoberfest em Blumenau está chegando e, nesse ano, com edição especial em comemoração aos 40 anos. A 39ª Oktoberfest Blumenau ocorre de 9 a 27 de outubro e os preparativos já estão a mil pelos pavilhões que costumam receber um mar de pessoas que celebram a festa mais alemã das Américas. A 39ª edição vem cheia de atrações. Uma das novidades é que, neste ano, a Orquestra da Câmara de Blumenau fará apresentações. Também teremos mais segurança com reconhecimento facial no acesso, além de uma área para acolhimento aos visitantes. Os pavilhões devem receber uma nova cenografia, tudo para deixar a festa ainda mais bonita. A Oktoberfest se tornou essa referência em tradição, em cultura, em gastronomia, em segurança, em sustentabilidade e a festa da família de Blumenau, Santa Catarina e do Brasil. A Oktoberfest costuma reunir milhares de pessoas de todos os cantos do país e até estrangeiros. Para quem quer garantir a festa, os ingressos já estão à venda. A Oktoberfest que é o maior evento do estado de Santa Catarina, é um evento que representa Blumenau e representa Santa Catarina. Desde o ano passado o governo repactuou essa relação com a Oktoberfest, estamos muito felizes. O governador Jorginho Melo colocou a Oktoberfest como um ponto importante na relação turística e de eventos. Estamos aqui mais uma vez como parceiros do evento, fazendo essa sinergia e tentando restabelecer esse calendário das festas de outubro no estado de Santa Catarina, tendo a Oktoberfest sempre como esse grande indutor. Muito bem, o S. Acontece de hoje vai ficando por aqui. Amanhã, ao meio de 45, a gente está de volta com mais informações para você. Até lá! Tchau! 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 Tchau!